CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação busca combater a exploração de crianças e adolescentes venezuelanos nas ruas de Manaus. A prática considerada ilegal quase sempre é influenciada pelos maiores, que usam da inocência de uma criança para ganhar dinheiro. A Organização Mundial da Saúde analisa a possibilidade de declarar emergência global à doença causada pelo novo coronavírus. Incêndio em usinas de reciclagem de plástico assusta moradores do Buraco Pecuara. E com o retorno das aulas, o trânsito volta a ficar complicado nas principais avenidas da capital. A gente tem que acordar até mais cedo, né? Cedo ou não vai, não chega. Eu sou Alex Costa e a edição desta quarta-feira do Jornal em Tempo está começando agora. A você de casa, uma ótima noite. Conselheiros tutelares planejam uma operação para combater a exploração de crianças e adolescentes venezuelanos nas ruas de Manaus. A prática tem se tornado comum aqui na cidade e é considerada crime na lei brasileira. Exposta ao sol e à chuva, com riscos de insolação. Esta venezuelana que não quis mostrar o rosto, traz a filha de um ano todos os dias para as ruas. Ela e o marido vendem água no sinal. Encontrar crianças venezuelanas, na maioria das vezes, com algo para vender ou até mesmo no colo de seus pais, é uma cena comum nas ruas de Manaus. A prática, considerada ilegal, quase sempre é influenciada pelos maiores, que usam da inocência de uma criança para ganhar dinheiro. Em média, 20 crianças venezuelanas são retiradas das ruas e levadas para abrigos todos os dias. Para combater a permanência desses menores nos sinais, o Conselho Tutelar planeja uma operação especial para o mês de fevereiro. Os venezuelanos e até mesmo os nacionais aqui de Manaus, eles estão fazendo essa exploração do trabalho infantil, que é um crime em nosso país e eles precisam entender essa situação. O Juizado da Infância e Juventude do Amazonas, em parceria com órgãos federais, desenvolve um projeto de ajuda a esses migrantes. O objetivo é regularizar a permanência deles no país e possibilitar aos filhos o acesso à educação e demais direitos de crianças e adolescentes previstos no ECA. Para que essas crianças sejam matriculadas na rede pública de ensino, para que os seus pais possam ter condições de acesso à empregabilidade, tratando do seu empoderamento. A falta de assistência social a essas crianças também coloca as brasileiras em perigo. Cada dólar que a gente investe em uma criança na primeira infância, que é de zero a seis anos, é investir no coração, na economia do país. O trabalho de conscientização feito pelo município busca alcançar as famílias estrangeiras e também os condutores, que têm um papel importante para a mudança deste cenário. Quem compra nos sinais incentiva a permanência dessas crianças nas ruas. Você costuma comprar as coisas das crianças aqui no Sinal, dos venezuelanos? Compro não. Principalmente criança, eu não gosto de incentivar. Às vezes sim. Costumo sim. É importante a gente deixar claro, deixar aí uma mensagem para a população que não vai ser dando dinheiro no Sinal, que realmente você vai trazer dignidade a essas pessoas, a essas crianças. O direito de todas as crianças, independente da nacionalidade, precisa ser assegurado. Para denunciar casos de exploração infantil, basta ligar para o Disque Denúncia 0800 092 1407. Na realidade, existem muitas outras formas de ajudar. E o poder público fazendo a parte dele, tudo fica mais fácil, não é? E olha, as aulas na maioria das escolas começaram esta semana. E com elas, cresceu o fluxo de veículos em todas as avenidas da cidade. Pois é. Infelizmente, o trânsito estressante está de volta em Manaus. Hoje foi dia de volta às aulas em muitas escolas particulares de Manaus. Vai ser cansativo, mas eu sei que vai valer a pena. Terceirão, estamos juntos aí. Enquanto a preocupação dele é completar bem os estudos nesse ano, a desse pai é com... O trânsito atrapalha, a gente tem que acordar até mais cedo, né? Senão não vai, não chega. Ele tem razão. Olha só como estavam alguns pontos da cidade nessa quarta-feira, bem cedo. É complicado, né? A gente vai ter que fazer o malabarismo até chegar até aqui, né? Mas e os motoristas que não estão inseridos nessa vida escolar? Ter paciência com isso, né? Tem que sair mais cedo. Com certeza. Modificar o percurso e buscar alternativa. E como o trânsito fica muito intenso nesse período, o Detran está fazendo a campanha Volta às Aulas com Segurança. Tudo para sensibilizar pais e condutores de vans escolares. Para que nós possamos ter um trânsito, eu diria que possa fluir melhor esse trânsito. Um trânsito melhor, onde nós não tenhamos acidentes, onde nós não temos aqueles obstáculos, aquelas situações que são conflituosas de trânsito mesmo do dia a dia. Ou tomar um chá de paciência todo dia, não é? E, gente, hoje pela manhã uma usina de reciclagem de plástico pegou fogo e assustou os moradores lá do Puraco Equara. Foram precisas muitas horas de combate para os bombeiros apagarem as chamas. A nuvem de fumaça indicava a ocorrência de um incêndio de grandes proporções, o que preocupou os moradores do bairro Puraco Equara. O fogo atingiu o galpão de mais de 240 metros quadrados, que pertence a uma usina de reciclagem de plástico. Assim que a primeira equipe de corpo de bombeiros chegou no local, ficou claro que não seria fácil combater as chamas. Por isso, mais 12 viaturas foram acionadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi preciso mais de 79 mil litros de água para poder controlar o fogo, que começou por volta das 6h30 da manhã e só foi contido depois das 10h. Isso porque muitos materiais que estavam dentro do galpão eram inflamáveis. Mas o que a gente está vendo é um fogo de fácil combustão, que a gente vai ter ali um trabalho na técnica de rescaldo para nós debelarmos ele de uma vez. Segundo a corporação, não houve registro de vítimas. E o resumo das notícias do Amazonas no giro pelo interior. No município de Iranduba, na região do Baixo Solimões, o técnico de telecomunicações Matheus Maquiné da Silva morreu esmagado por um porte. Ele estava trabalhando na manutenção de cabos de fibra ótica no quilômetro 40 da rodovia AM070. A polícia informou que Matheus trabalhava pendurado no porte de concreto, que ruiu e caiu por cima dele. Em Manicoré, uma canoa com quatro pessoas a bordo naufragou no Rio Madeira, próximo ao Distrito de Democracia, zona rural do município. Uma mulher está desaparecida. O marido dela informou que a família havia ido fazer compras na sede do município. Ao retornar, um forte vento fez com que a embarcação naufragasse. Ele salvou os dois filhos pequenos. Mas a mulher não conseguiu escapar e continua desaparecida. Uma operação conjunta de órgãos públicos realizou no município de Tefé a apreensão de 500 quilos de pirarucu que estavam sendo vendidos em via pública de maneira ilegal. Ao perceberem a chegada dos fiscais, os donos da carga fugiram e ninguém foi preso. E você vai ver a seguir. A Organização Mundial de Saúde estuda a decretar a emergência global pela doença causada pelo novo coronavírus. O governo do Amazonas entrou em alerta máximo para todos os tipos de gripes. Agora, 18 horas e 29 minutos, voltamos já já com mais notícias.